Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de música, conhecendo as nossas partes do corpo. Olha lá, cabeça, ombro, joelho e pé. Tudo bem? Olhos, ouvido, boca e nariz. Tá jóia? Vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Agora a gente não canta a parte da cabeça. Vamos só apontar para ela sem falar nada. Combinado? Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos olhos. Vamos só apontar sem falar nada. Vamos lá? Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Agora muito atenção.